Música Fluindo com o tempo, fluindo, fluindo, fluindo para a luz Fluindo com o tempo, fluindo, fluindo, fluindo para a luz Fluindo com o tempo, fluindo, fluindo, fluindo para a luz Fluindo com o tempo, fluindo, fluindo, fluindo para a luz Desaparecer e ser Desaparecer nos emoções Desaparecer e ser Desaparecendo, sendo, sendo Música 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 Fluindo com o tempo, fluindo, fluindo, fluindo para a luz Fluindo com o tempo, fluindo, fluindo, fluindo para a luz Fluindo com o tempo, fluindo, fluindo, fluindo para a luz Fluindo com o tempo, fluindo, fluindo, fluindo para a luz Desaparecer Desaparecendo Desaparecer Desaparecendo Desaparecer 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 Desaparecer